Bom, pessoal, eu sou a doutora Maria Fernanda, sou médica psiquiatra, tô de volta com mais um vídeo pra vocês. E essa é a Isa, é a nossa jornalista, é ela que faz os nossos vídeos. Oi, gente! E eu pedi pra Isa participar hoje, porque ela veio me perguntar. A Isa já tá acostumada, né, Isa? De tanto ela gravar os vídeos, ela fala, olha, acho que eu já tô entendendo mais essas doenças psiquiátricas. E aí, Isa, conta um pouquinho qual foi a situação da tua amiga, o que aconteceu. Bom, já há alguns dias a minha amiga tem relatado que não dorme bem e com pensamento acelerado. Ela fala, ai, parece que meu cérebro não descansa, tô toda hora querendo resolver, querendo resolver. Ai, eu tô me sentindo mal, não consigo relaxar, não consigo descansar. E aí, um belo dia, eu estava em casa editando o vídeo da doutora Maria Fernanda, ela saiu com o namorado, ficou horas lá se arrumando, deu 20 minutos, ela voltou toda pálida, com o olhão assim, estalado, e passou correndo perto de mim e fez, ai, tô passando mal. Aí, eu fui atrás dela, falei, mas o que foi? O que você tá sentindo? Aí, ela falou assim, ai, tô sentindo o coração acelerado, é minha pressão. Aí, eu falei, como que você sabe o que é a pressão? Aí, ela tava se medindo, assim, e respirando a foita. Falei, tá com o coração disparado? Ela, tô, tô com o coração disparado. Aí, falei, tá com vontade de vomitar? Ela também. Eu, como que era o lugar? Ela falou, ah, era um lugar fechado. Ela falou, ah, isso tá parecendo mais com síndrome do pânico. Mas, deixa eu ver com a doutora Maria Fernanda. E aí? Então, gente, isso é muito comum, né? Às vezes, as pessoas chegam aqui e falam, olha, eu acho que eu tenho ansiedade, eu acho que eu tenho pânico, eu acho que é um problema de pressão. Como eu já falei nos meus outros vídeos, né? Eu vou deixar aqui pra vocês o link do meu vídeo, que eu explico melhor o que é o transtorno de pânico. As pessoas ficam com receio de estarem morrendo, de estar acontecendo alguma coisa. O transtorno de pânico, ele é um transtorno de ansiedade. Então, pra gente falar que alguém tem um transtorno de ansiedade, principalmente o transtorno de ansiedade generalizada, que eu também vou deixar o link do meu vídeo aqui, essa pessoa tem os pensamentos acelerados, fica muito afoita, se preocupa demais, sente que a maior parte do tempo tá naquele estado de preocupação, de tensão, de ansiedade, associado a uma irritação, uma tensão muscular, um desconforto, uma dificuldade de concentração. E quando aparecem estressores muito grandes, ela tá afoita, ela tá afobada, ela pode ter uma crise de ansiedade. Foi o que sua amiga teve quando ela tava se arrumando. O coração acelera, pode ter aperto no peito, vontade de vomitar, diarreia, sentir a vista embaçar, a mão tremer, suor frio, dor de barriga. Então, uma série de sintomas. Poxa, mas aí depois você perguntou pra ela, você já teve isso antes? Ela, sim, num lugar onde eu tava muito fechada, parecia que eu ia morrer. Então, o transtorno, a crise de pânico, ela é a crise de ansiedade no seu extremo. Então, a gente tem as crises de ansiedade que vêm e vão embora. A crise de pânico é uma crise de ansiedade que foi até lá em cima, no máximo ali que é suportável. Então, a pessoa tem um desconforto tão grande que ela sente que ela vai morrer. Ela fala, eu vou morrer se eu não sair daqui, meu coração vai parar, vai acontecer alguma coisa, me leva pro hospital, pelo amor de Deus. O que é importante a gente saber, Isa? Tanto o transtorno de pânico quanto o transtorno de ansiedade, os dois precisam de tratamento e estão dentro do grupo de transtornos ansiosos. Então, assim, Isa, a sua amiga, ela provavelmente vai precisar de tratamento. E aí tem que passar antes com a psiquiatra de verdade, não com a amiga, né? Exatamente. Bom, pessoal, é isso. Nos vemos semana que vem com mais um tema. Obrigada, doutora. Tchau, gente. Tchau, gente.